Fala aí galera, aqui é o Heiro, estamos de volta com mais um vídeo, Watch Dogs de novo, e vamos para mais uma missão, vestido em camadas. Então, peguei esse carro super maneiro, que ele tá piscando, ó. Então vamos lá. Não, eu prefiro não ver a história do local, não. Atom, vestido em camadas. Vestido em camadas. Recentemente atualizaram o lugar com a segurança moderna da Plum. Travas em rede, vigilância automática. Se o cara estivesse em uma prisão antiga, eu teria um problema, mas nisso a Plum tinha razão. Realmente facilitaram nossa vida com a tecnologia. Entendi. Parado! Largue a arma! No chão, agora! Mãos atrás da cabeça, anda! Vamos lá! Ah, a gente vai ser preso propositalmente, pra matar o maluco. Diga, George. Estamos quites. Não se mexa. Até que ele falou que precisava, no vídeo passado, que a gente precisava do celular. Smidge! Smidge, Joey. É, cara. Fuja da sua cela. Vou dar uma olhada. Qualquer ordem do celular. Não é? Não! Licença de luto recente Eu acho que ele não ia pra onde eu precisava Droga Caramba, eu preciso que alguém chegue ali pra mim, pelo jeito Opa Eu encontrei algo curioso Algo chamado Eu não tenho muito sobre ele, mas o nome Apareceu durante a minha revisão do trabalho Do mesmo novo Até onde eu sei, aparece algum tipo De código dentro do CPUS O termo basicamente Significa uma predição do futuro Um nome bem enigmático Para um código dentro de uma cidade Inteligente Eu conheço os meus programadores Ah, ele é lá fora ainda Eu não sei por que ele tá Tipo, falando ali Tá quase me pegando Acho que Acho que eles passam pela cela É, eles vão passando Pela minha cela Onde eu tô ali Já que aquele cara tem visão Boa Boa Como é que eu vou? Passar por aqui Tá ligado Caramba, como é que eu vou Tipo, não ser visto aqui Bem-vindos a um desafio Bem-vindos a uma missão de desafio Galera É aqui Que a cobra vai fumar Como diria a ratinha Veja aqui Bem-vindos a uma missão de desafio A uma missão de desafio Bil Dae Beleza. Ah, tem que descer. Aí ferrou. Nossa, você tá de sacanagem. Nossa, ele tá vindo para cá. Agora ferrou 3 hard. Tchau. 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 Beleza. Tchau. Filho da... Caramba, cara. Tipo, era só eu ter me escondido ali na frente dele, o duro, que o outro podia me ver. Eu preciso conseguir apertar Q sem, tipo, manter uma distância que eu consiga apertar Q ali. E é o creme. Vamos ver de onde ele vai voltar agora. Se eu voltar no começo da missão... Ah, tá. Ah, tá reclamando por causa que diminuiu o salário. Beleza, eu vou fazer ele entrar aqui dentro. Beleza, eu tenho que ser rápido aqui, creio eu. E me lembro bem esse cara de uma marca estilo Picasso na cara. Encontra o sobrevivente do estádio Raul Luiz. Beleza. Tá, esses guardas aqui nenhum são, obviamente, porque ele é um preso, né, velho? Algum desses tem que ser, cara. Eu não sei se eu tenho que só ficar olhando pra cara dos filhos da mãe. Opa. Beleza, vai ser meio chato isso daqui, hein. Ah, é aquele. Falou. Como faço pra te tirar do telhado? Tá, eu quero... tem que ficar aqui. Opa. Droga, melhor alcançar ele logo antes que o matem. Só pra... Eu acho que não quero o que é. Guardas corruptas pegaram o nosso cara. Merda, porão. Eles estão no porão. Beleza. Tá muito Prison Break isso daqui, tá ligado? Beleza. Beleza. Eu juro. Esse é um amigo que é bom e o seu filho. Onde está morando? Onde está morando? Onde está morando? Eu quero que ele. Eu quero que ele. Quem o matou? Eu não sei. A droga dos nomes. Me dê nomes. Eu não sei. Mas você viu. Merda. O que eu fiz? O que é isso, cara? Vamos, desista! Você quer mesmo ir pra casa enrolado em um saco? Opa! Tá muito alto aqui. Foi mal, galera. Eu vou matar esse filho da puta. Ah, vai mesmo? O que é isso, hein? O engraçado é que, tipo, é necessário matar tantos policiais pra poder matar um cara, tá ligado? Que porra é essa, velho? Opa, peraí, deixa ver o que eu tenho. Vou fazer ele ir pra lá. Lesión dos Alistair, o que é teu? Ah! 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 Fica uma fuia! O que que é isso? Ah! 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 Isso é loiro! Vou trazer ele pra cá Vou recarregar Ae porra É isso ai parça E é agora Pô mano, eu vim até aqui Relaxa, relaxa É muito simples Essas prisões de segurança de alta tecnologia Acabam sendo bem fáceis Já nos conhecemos? Quê? Já nos conhecemos? Não Eu nunca te vi cara É, eu acho que não Você vai ser mantido por 60 dias Saia em frente se tiver bom comportamento O que está escrito? 60 anos? O que você está fazendo cara? Estou te mostrando um futuro alternativo Você sabe se você tiver vontade de compartilhar suas histórias ou Fazer um trato com os policiais Estamos entendidos? O que você está fazendo cara? Não 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 Eu acho que vai ser fácil assim Ou vai Ou vai Muito bem O que que sucede agora? Alcançar Alcançar Beleza Atenção Todas as unidades Suspeito localizado Oficiais solicitando reforços Beleza Mas Por onde eu saio? Ah, está por aqui Você é loiro Beleza Então parece que é aqui mesmo Merda Eu queria tanto ir pela Pela linha de trem Mas tudo bem Entendido Uma viatura de alta potência está à procura do suspeito Para virar rapidamente com esse carro Você tem que dar um toque no espaço e Para o lado Para o lado Daí no caso Opa Opa Foi mal cara O Cara o O maço desse jogo é tipo É muita fuga Tá ligado Ainda O O O O O O O Vamos bater nele! Esse desgraçado não pode desculpar! Ele tem que estar por aqui, vou verificar novamente o câmbio! O sol está me atrapalhando! Desculpa de besta! Minha identidade está salva! Beleza! Vou colocar mais em hackear, porque eu não posso ficar sem o país também! Interrompe o helicóptero por 5 segundos... Helicópteros por 5 segundos! Aí foi! Agora os assassinos da Lena! Eu quero o responsável! Damon se gabou sobre o segundo hacker! Alguém mais dentro do Merlot! Preciso descobrir o que o Damon sabe! Opa! Missão concluída! Opa! Recompensa de progresso! Beleza! O que que eu ganhei? Desbloqueada! Segura filha temporariamente! Homem de família! Homem de família! Hummm! O que que eu ganhei? Beleza! Beleza! O play ação concluída! Beleza galera! Bom! Eu vou receber uma ligação de novo para variar! E aí mano! E aí mano! E aí mano! Só tô passando! Só tô passando! Além do mais precisamos conversar pela ultima vez! Estou tão animado Aiden! Vem logo! Ah! Então a gente vai se juntar com ele agora! Ou mais ou menos isso! Bom! Eu vou ficando por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Essa missão foi tipo... Do caralho! E... É isso daí! Valeus! Falous! E... O apagão de 2003 foi um alerta! A infraestrutura principal da cidade precisa ficar numa área desmilitarizada! 11 pessoas morreram porque a cidade ficou totalmente sem controle! Um hacker mostrou que havia uma falha na rede elétrica! O hacker Raymond Kenny é um herói! Não vilão! O CTOS de Chicago está vulnerável! Os cidadãos estão vulneráveis! Reto... Que isso minha gente! Acho que eu entrei na missão secundária aqui! Bom! Vou ficando por aqui de qualquer jeito! Deixa essa missão de lado! Ahn... Valeus! Falous! Um abraço a todos! Até mais! Fui!